Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar de uma coisa que eu estou vendo aí muito no TikTok, nas redes sociais que é o tratamento de pulgo e carrapato com detergente outros estão colocando, não vou nem falar para não incentivar os outros e também sobre o tratamento de pulgo e carrapato com sabão, pulfo e shampoo fica aí que logo depois da vinheta eu vou falar para vocês o que está acontecendo e como tratar de forma correta usando esse produto fica aí gente, já volta Então pessoal, eu estou aqui muito preocupado com o que eu tenho visto aí na internet pessoal usando detergente que funciona contra pulgo e carrapato jogando direto na pele do bichinho imagina, detergente não é bom para cabelo de mulher e de homem, imagina se vai ser bom para o pet pelo amor de Deus outros estão usando aí pulfo, sabonete contra pulgo e carrapato, beleza, são de laboratório são produtos que estão testados, shampoo gente, beleza, vai usar primeiro, vocês precisam sempre prestar atenção quanto tempo o produto precisa para agir ou seja, você vai aplicar no animal por exemplo, tem alguns shampoos que é 10 minutos tem outro que é 5 então, prestar atenção ali nas orientações de como cada produto age outra coisa, usou o produto, beleza, ou matou aquela pulga e carrapato que estão nele ali vai enxaguar, certo? o cachorro vai ficar sem proteção nenhuma esses produtos não podem ser deixados na pele do animal que podem causar problemas hoje, os animados estão muito mais sensíveis a doenças dermatológicas que no passado o que tem de bichinho hoje, pelo menos aqui na loja, aparecendo com muito problema de alergia séria você não tem noção de como cresceu então, vocês precisam prestar atenção nessa situação outra coisa, voltando vocês deram um banho no animal, usaram os produtos, shampoo, pulfo, sabonete, o que seja acabou de usar aquilo ali, deu banho, jogou se você não fazer, não fizer uma dedetização no ambiente com butox, por exemplo o próximo vídeo que eu vou falar é justamente falando o que é o butox, para que serve que é um controlador de pragas de ambiente ele vai pegar tudo de novo porque as pulgas que estavam nele, não estavam ali os carrapatos não estavam nele, não estavam só no copo dele estão no quintal, onde ele mora, onde ele reside então, não vou adiantar muita coisa, daqui a uma semana, no máximo, ele pode estar de novo com o carrapato tendo o risco de pegar novamente a doença do carrapato se já pegou uma vez ou não, a doença do carrapato hoje está matando muito bichinho está um andaço danado, eu já venha falando em outros vídeos então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, sobre o Capistar esse produto aqui, o Capistar, ele é um produto que você dá para o cachorrinho ele custa aqui na loja R$16,50 você bota na boca do cachorrinho, em 24 horas é a duração dele o cachorro vai ficar sem nenhuma pulga vai zerar a pulga e se tiver algum tipo de bicheira então, já que vocês querem fazer alguma coisa, sei lá algum tratamento rápido contra pulgas, ele não pega carrapato então, vocês podem dar o Capistar, se ele tiver com infestação de pulgas, dá o Capistar em 24 horas ele vai ficar zerado de pulga e você faz o tratamento ali com o Botox no ambiente que eu vou falar no próximo vídeo, fiquem atentos aí, tá bom? então, gente, pelo amor de Deus, não saem colocando qualquer coisa no bichinho detergente de coco, que eu vi uma mulher dando dica disso, pelo amor de Deus procurem usar coisas de laboratório, que tem essas receitas caseiras aí, a maior furada eu antigamente, quando eu tinha 15 anos, eu usava muito o sabonete febo que a gente achava que matava a pulga do cachorro, o sabonete febo, aquele preto, né? pô, isso nunca funcionou enfim, todos esses mitos que colocam aí não usem no cachorrinho de vocês, pelo amor de Deus usem produtos que são de laboratórios sérios que são produtos que já são testados, né? e outra, volto a dizer, sendo propositalmente repetitivo vocês que não querem usar o Credebio, o Bravector, o NexGuard precisam tratar não só o animal, mas também o ambiente que ele vive no próximo vídeo eu vou estar falando sobre um dos produtos que eu conheço o Butox, que é muito bom, que eu já tratei quando tinha meu fila lá no Rio de Janeiro, no meu quintal, e funcionou tá bom? fiquem com Deus aí, não esqueçam de curtir a gente não esqueçam de se inscrever no nosso canal vai ser um prazer ter vocês aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo